Olá, estamos no My Dream Party. A casa está linda, toda repaginada, pronta para receber todos vocês. Olha, a diversão aqui é garantida. Diversão para as crianças, tem aqui muitos brinquedos, muitos. E claro, sossego para os pais. Tem aqui um salão amplo, muito bonito também. Então, vem conhecer My Dream Party, onde os seus sonhos se realizam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.